Após dois anos, a comunidade do Timbó, na zona rural de Nízia Floresta, voltou a celebrar o dia de Corpus Christi. A solenidade foi realizada na manhã desta quinta-feira na Capela de São Gonçalo do Amarante. A missa foi presidida pelo Padre Josenildo Nunes, paroco da paróquia de Nossa Senhora do Ol. E os deu aos discípulos para distribuir-os a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, sem contar as mulheres e as crianças. Se nós pensávamos que os cinco homens, se algum deles eram casados, com certeza... Padre Josenildo, a festa de Corpus Christi inicia todos os anos aqui na paróquia de Nossa Senhora do Ol, na comunidade de Timbó. Mais um ano após essa pandemia. Graças a Deus, mais um ano após a pandemia. Continua, mas graças a Deus com a vacina, com o sistema social, com a máscara. Houve o controle, graças a Deus. E hoje, nós e as pessoas mais confiantes, graças a Deus, estamos vivendo as atividades, já os nossos compromissos tradicionais. Procurando cada vez mais crescer, agora com a graça de Deus. Nós mesmo de comer. Nós mesmo de comer. É interessante que a Palavra de Deus nos ilumina. O Senhor este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna, que será derramado por vós e por todos para a revisão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Piedade é ministra extraordinária da Sagrada Comunidade e Eucarística da comunidade de Timbó. E no último domingo, Piedade iniciou o trídeo alusivo a este dia de hoje. Muito bem, é isso mesmo. Então, domingo passado, dia 12 de junho, iniciou o trídeo eucarístico, em preparação deste grande dia tão especial para a nossa comunidade de Timbó. E hoje estamos, assim, concluindo a celebração deste grande dia para a nossa comunidade, o dia mais especial da nossa comunidade. E este ano está completando 22 anos. 22 anos, né? Então, é uma alegria para nós, porque a gente tem mantido esse amor a Jesus, esses 22 anos, né? Nas adorações ao Santíssimo Sacramento, nas celebrações e neste grande dia. Então, ontem à noite as pessoas passaram a noite aqui trabalhando jovens, mais de 30 jovens do Crisma, né? Enfeitando a rua, na maior alegria, na maior felicidade. Então, tudo isso é uma satisfação para nós vermos o amor, o carinho por Jesus eucarístico. Música 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 Após a celebração da Santa Missa, ouvi a tradicional procissão com Jesus eucarístico, pelas ruas da comunidade, que é berço da campanha da fraternidade. Música A benção do Santíssimo Sacramento encerrou a manhã dedicada a este forte momento do calendário católico. Socorrei-nos, Deus de amor, serem nossa luz, nossa vida e salvação. Música 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 Música